Olá, o Gazeta Notícias desta quarta-feira, 21 de junho, está no ar. Ministério Público deflagra a operação Falsitá em Sobradinho. Trote solidário de estudantes da Unesco e Sobradinho arrecada doações para a casa de passagem. Vem aí a primeira taça integração dos projetos sociais de Sobradinho. Em mater de Barama irá promover demonstrações técnicas de produtos ecológicos. A partir de agora, as principais informações no Gazeta Notícias. Acompanhe agora, Gazeta Notícias. As principais informações do dia da região Centro-Serra, nas plataformas digitais da Gazeta Sobradinho. Os alunos do terceiro e quinto semestres do curso de Direito da Unesco e Sobradinho organizaram um trote solidário para os calouros do primeiro semestre deste ano. Desde o mês de março, alunos do curso, professores e funcionários arrecadaram roupas e calçados infantis e infantos juvenis. E também valores em dinheiro, especialmente destinados para a aquisição de livros. Os valores possibilitaram a compra de 25 livros infantis. Na noite desta segunda-feira, os alunos, promotores do trote, juntamente com a coordenadora administrativa da Unisc, Jocelaine Maeron, entregaram um material arrecadado para o prefeito Armando Maierhofer e também para a secretária de Assistência Social, Juliana Marion, que agradeceram o movimento dos estudantes e destacaram a importância de ações como esta para a comunidade do Centro Serra, em especial as crianças e adolescentes da Casa de Passagem São Nicolau, para as quais serão levadas as doações. E na última semana, o prefeito de Sobradinho Armando Maierhofer e o diretor de esportes do município, Ernie Gonçalves, estiveram reunidos com representantes dos projetos sociais para tratar de assuntos referentes à realização da primeira taça e integração dos projetos sociais. Na oportunidade, ficou definido que o torneio será nos domingos, dias 2 e 9 de julho, em quatro categorias, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, na quadra Society da Praça Corneia do Vicentino, com a participação de seis projetos sociais da cidade, Pés para o Futuro, Projeto Social União, Futuros Craques, Confiança, Arte e Cidadania e Boleiros da Medianeira. A primeira taça e integração dos projetos sociais é uma promoção da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Departamento de Esportes e Conselho Municipal de Desporto. E o Escritório Municipal da EMATER-RSSCar de Ibarama irá promover, neste mês, demonstrações técnicas com a elaboração de produtos ecológicos, que podem ser aplicados em frutíferas e hortaliças para prevenção e controle de doenças e de insetos praga. O primeiro encontro será nesta sexta, dia 23, às 2 da tarde, na propriedade de Marineus e Ney Scott, em linha 7. Já na próxima terça-feira, dia 27, também às 2 horas da tarde, a atividade ocorrerá na sala de reuniões da EMATER de Ibarama. Agora, as informações da área policial com Rafael Capelari. Olá, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e da Promotoria de Justiça de Sobradinho, desencadeou a Operação Falsitá, nesta quarta-feira, nos municípios de Sobradinho e Segredo. A ofensiva investiga, desde setembro do ano passado, profissionais que trabalharam, então, a partir de 2019, no Hospital São João Evangelista, Unidade 2, de Sobradinho, e que cobravam, então, por atendimentos feitos pelo SUS. Os alvos são dois médicos, duas ex-funcionárias da Casa de Saúde e dois ex-administradores do hospital. Eles são investigados por concussão, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a ordem tributária. Com o apoio do 2º Batalhão de Polícia de Choque, da Brigada Militar, 11 mandatos de busca e apreensão estiveram sendo cumpridos no hospital, em duas clínicas, em dois escritórios de contabilidade e em seis residências. Conforme o coordenador do CAECO, André Luiz Dalmolin Flores, e o promotor de justiça Renan Loss, que coordenaram, então, a operação, os médicos se valiam de contas bancárias das duas funcionárias do hospital para receberem valores indevidamente cobrados de pacientes atendidos pelo SUS. As duas servidoras, inclusive, tinham direito a uma espécie de comissão por realizar, então, as cobranças ilegais e destinar os valores aos médicos. Segundo a investigação, essas cobranças eram realizadas com a anuência de dois administradores do hospital à época. O promotor de justiça, João Afonso Silva Beltrame, também atuou na ofensiva. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e recuperou um carro modelo Ford Ka, que havia sido roubado em Porto Alegre há alguns meses. A ação aconteceu na BR-386, no município da Itabaí, na noite de terça-feira, dia 20. Durante a fiscalização na rodovia, os policiais rodoviários federais abordaram o Ford Ka com placas de pelotas, conduzido por um homem de 33 anos. Questionado, o condutor informou que estava viajando junto com um amigo e que estava aí em um carro um pouco mais à frente e que esse amigo seria o proprietário do Ford Ka. Momentos depois, o suposto proprietário de 32 anos apareceu no local. Os policiais, ao analisarem o veículo abordado, constataram que seus sinais identificadores haviam sido adulterados e que o veículo original era de cachoeirinha e que havia sido roubado em janeiro, em Porto Alegre. Os dois homens moradores de Arrui do Tigre e Sobradinho foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local, juntamente com o veículo recuperado, que será devolvido ao seu verdadeiro proprietário. Vamos para a previsão do tempo. A quarta-feira contou com pancadas de chuva na região. A mínima foi de 12 graus e um décimo. A máxima chegou aos 14 graus. A quinta-feira também será de chuva. A previsão do tempo completa é de segunda a sexta dentro do giro regional da Rádio Gazeta FM. Este foi o Gazeta Notícias de hoje. Nos acompanhe pelo Facebook e YouTube Gazeta Sobradinho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho